Olha que linda! Eu ia pegar uma pirulita! Só que daí eu não recebi esse palhaço! Ela tem gordura! Bem macinha! É a sua esmerdura que é fria, a marinha na terra. Eu não sei se você quiser. Fico, fico. Fico! 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 Fico, fico. Fico, fico. Fico, fico! Fico, fico... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.